Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Horror, é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou transformar essa Honda 160 que vocês estão vendo aqui, numa Niken, rapaziada. Vocês sabem o que é Niken? Pra você que não sabe, mano, é a nova moto do momento, é essa moto de duas rodas na frente e uma roda atrás. Mas, de verdade mesmo, eu nunca vi uma moto dessa na minha vida, só vi na internet, mano, o Diogo, mano, comprou uma, fez mó sucesso, e eu vi, né, que tem como a gente colocar duas rodas na frente de uma Titan 160. Então, hoje, a gente vai tentar fazer essa transformação aqui, e mano, de verdade mesmo, eu não sei se vai dar certo, tá bom, rapaziada? A gente só vai tentar mesmo, porque se der certo, vai ser muito chave, pai, porque, olha isso aqui, imagina a frente dessa moto com duas rodas. Eu não sei se vai dar pra fazer, mas eu vi na internet que dá, e eu vou tentar, mano. Coronel, de verdade mesmo, você acha que vai dar certo? Eu acho que vai, mano. Mano, de verdade? Eu vi um rio na internet que os caras fizeram uma Titan, e ficou muito chave. Eu também vi, mano, os caras meteu louco e colocaram duas rodas na frente de uma 160, tá ligado? Então, se você conseguir fazer isso, vai viralizar. Mano, eu também acho. Rapaziada, eu vou pegar essa moto, tá ligado? Essa moto não é minha, eu peguei emprestada, do amigo meu. O amigo meu, ele nem grava, tá ligado? Ele só tem essa moto, eu falei, mano, empresta a 160 pra me fazer uma coisa? Aí ele falou, só não dá grau. Eu, confia. Não é isso que eu quero fazer. Então, rapaziada, bora, mano. Já coloquei aqui o capacete. Mano, eu não vou avisar ninguém dos moleques aqui em casa que eu vou fazer esse projeto na 160, mano. De verdade, eu quero chegar aqui como uma surpresa. Tipo, mano, se der certo, vai ser muito massa, tá? Chama. Peguei a 160, mano. Imagina essa frentona, rapaziada. Com duas rodas, tá ligado? Com dois pneus, duas... Mano, vai ficar muito chave. Muito, de verdade. Tomara que esse projetinho dê certo, porque os moleques não vão entender nada. Bora, rapaziadinha. Já tô com a 160 do grau aqui. Você tá doido, meu parceiro? Vambora! Vambora! Mano, faz tempo que eu não ando a 160, hein? Faz tempo até que eu não faço um motovlog pra vocês. Você tá doido, mano? Que 160 é gostoso, rapaz. Esqueça tudo. Mano, vai ficar muito chave essa 160 aqui. Será que vai mudar alguma digeribilidade nela aqui na hora de andar? Vai ficar chave demais. Tô bom? Vambora, rapaziada! É isso, pai. Estamos de 160 do grau aqui, então. Motovlog. Mano, de 160, já deixa o like. Mano, faz muito tempo que eu não ando de moto aqui gravando pra vocês. Você tá doido? Mano, tomara que esse projeto dê certo, mano. De verdade mesmo. Ah, tiozinho, frio! Tá vendo meu filho da... Cara, é doido? Tiozinho tá moscando, pai. Caralho. Pô, de verdade mesmo. Tomara que esse projeto dê certo. Porque... Mano, vai ficar muito chave, velho. Eu vi na internet os caras já postando. Tem um doido que já fez, já, velho. Só que em casa vai ser revolucionário, tá ligado? Chama. Precisa aprender a dar um grau, bonitinho, né? Voltar a andar de moto. Vou puxar. Vem, meu filho. Uhul! Vambora! Vamos roubar a quebra-mola. 3, 2, 1 e... Uhul! 660 é muito bom, mano. Ela é forte. Ela é gostosa de andar. Bip, bip. Então, bora, 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 rapaziada. Gostar aqui, ó, no Superman. Uhul! Top Speed 960! Marcha! Mano, que louco! Rapaziada, é o seguinte. Vamos chegar, então, lá no V8. Pra ver se a gente vai conseguir fazer esse projeto muito louco aqui. Se der certo, mano. Vai ser muito massa. Juro. Vou gravar tudinho pra vocês. Vambora! E já deixa o likezão aí, rapaziada. Pra você que gosta desse tipo de vídeo. Gosta de motovlog. E também gosta desse projeto que eu vou fazer. Mano, não passa dos 110 aí. 115, vai! Tô agachado, meu parceiro. 120! Vambora! 123, 27, 28! 30! Uhul! Saindo o vaco do caminho. Perdi toda a velocidade. Meu amigo do céu! Chegamo, pai! Chegamo, pai! Chegamo, pai! Falei pra vocês o projeto. O que você tá querendo aprontar dessa vez? Mano, eu não sei, ó. Hã? Tá ligado aquela moto com duas horas na frente? Tá ligado? Lançou na internet agora, tá todo mundo louco que atrás dessa moto? Nikkei, Nikkei, Nikkei. Nikkei. Nikkei, né? Nikkei. Nikkei. O bote tem 300 aqui na frente com duas rodas. E aí, rapaziada? Quer que você tá? E aí? Acabou? E aí? Bora ou não bota? Vamos tentar, ué? Rapaziada, igual eu falei no começo do vídeo, não sei se vai dar certo. Mas se der certo, vai ser muito bom. Muito bom. Mota 80 aqui, montar aí, ó. Tá? Hornet, J, Hornet. A gente monta tudo. Uma, né? Faz uma. E faz uma. Aí, rapaziada. A moto tá aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer. Vamos criar o projeto, tá ligado? Porque eu acho que vai ter que tirar a frente de uma moto e colocar aqui. Só que aí a gente não sabe como que vai ficar, tá ligado? Se dá certo. Porque é funcionário ou é só pra tirar foto? Eu fiz a internet com o cara que fez. Eu não tenho que fazer funcionário, né? É, eu quero andar na rua? Ah, tem que escutar um negócio, desmontar e ver. Desmontar e ver. Mas vai dar certo? Dá certo. Falou que dá certo? Mas só não faz dar certo pra morte, o resto. O resto dá certo? Dá certo. É, rapaziada, não vai fazer o bagulho dar certo. Vocês aí vê, mano. Aí, gente. Mano, a gente passando pelas ruas de Londrina, acabando com tudo. A 160 é só aqui, ó. No balanço, as zozadas, ó. Tá ligado? Só não vai trabalhar que nem o original, né? Não dá nada. Andando tá bom, mano. Não vai andar. Rapaziada, vamos ver o que tá louco. Já vamos começar a desmontar a moto, então. E bora fazer esse projeto acontecer. Então bora, rapaziada. Vamos começar aqui o grande projeto. Já colocamos aqui a moto em cima dos cavaletes. Agora a gente vai começar a desmontar essa frente inteira aqui, ó. Pra ver se vai dar o encaixe da segunda roda aqui. E aí, rapaziada. Acabamos de desmontar a frente inteira da moto. E agora é o seguinte, meu parceiro. Agora vem a mágica. Porque antes não dava pra me explicar pra vocês que vocês não iam entender. A gente vai colocar metade da suspensão aqui desse lado. Ó. Tá vendo? Mano do céu. Perfeito. É desse jeito que vai ficar, ó. Porque a gente vai pegar a suspensão de outra moto e vai colocar desse lado aqui. Pra gente ter essa roda desse lado e uma outra roda desse lado. Então, mano. Pelo que eu tô vendo aqui, vai dar certo, tá ligado? Rapaziada. Então, mano. Pelo que parece, vai dar certo. Aqui, meu parceiro. Já colocou uma suspensão de um lado. Agora só falta colocar outra suspensão de outro lado. E, velho, vai vir a mágica, pai. É tipo, arrancar a frente de uma e colocar nessa moto aqui só que... Primeira chicken de Londrina? Primeira chicken de Londrina? Primeira chicken de Londrina. Rapaziada. Tá dando certo. E aí, papai? Você tá achando que vai dar bom ou não? Vai dar bom. Tipo assim, no começo eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Tipo, como que ia fazer dar certo, tá ligado? Mas, basicamente, eu tinha arrancado ali, jogar pra lá e colocar outra desse lado. Pronto. Basicamente é isso. É uma batidão, tá ligado? Mano, não tem muito esquema. Pelo que parece, a gente vai ter que arrancar a asa da moto, né? É, senão ela vai pegando a asa. É. O único bagulho que vai dar trampa é que vai ter que soldar uma chapinha daqui e ali, senão ela vai ficar boba. Isso. Senão você vai tá andando, a sua roda vai um pra cada lata. Isso. A moto vai abrindo mesmo. A moto vai... Mano, olha isso, rapaziada. Tá acontecendo. Vocês tão conseguindo já enxergar o projeto pronto? Não, né? Mas vai ficar bom. Fica vendo. Rapaziadinha, então vamos começar desmontando as duas motos. Já desmontei a minha, já desmontei a moto do James. Vamos tirar a frente da moto do James agora pra colocar na minha moto, mano. E já tá criando forma, já tá ficando com dois pneus aqui na parte da frente. E coloca daqui, coloca daqui, aperta dali, coloca a chave ali e prende e parafusa. E mano, se liga como que tá ficando com as duas rodas na frente. A gente teve que tirar a asinha também, senão não ia dar bom. Se liga só como que tá ficando, rapaziada. A frente da moto já tá quase completa. Cê tá doido, meu parceiro. Agora vamos fazer os reapertos e os alinhamentos também, porque a moto tem que ficar retinha. Colocamos também aqui a frente da 160 na moto de volta. Mano, tá ficando perfeito. A gente teve que cortar essas duas chapas pra moto não ficar com a suspensão solta, tá ligado? Então a gente já colocou a chapinha ali, ó. Apertou na suspensão e tá pronto, meu parceiro do céu. Aperta aqui, aperta dali, coloca outra chapa daqui e vamos embora. Vai apertando, vai apertando pra frente e não soltar. E mano, se liga só como ficou muito funcional. E está pronta a 160 de manobra, meu parceiro. Ficou muito, mas muito linda. Ficou muito chave demais. Cê tá doido? Olha só como ficou o resultado final. E agora, rapaziada, partiu testar essa obra de arte, meu parceiro. Bom, rapaziada, estamos no outro dia já. E se liga só como essa Tiken ficou, mano. É a Tiken 160. Mano, tem a Niken, tá ligado? Que é aquelas duas rodas e tem a Titã, que é a Niken. Mano, olha só do jeito que ela ficou, rapaziada. Cê tá doido, mano. Ficou muito, muito linda. Mano, olha só a frente dessa moto, mano. Ninguém vai entender nada quando andar na rua. E ninguém vai entender nada lá em casa, rapaziada. Olha esse projetinho que a gente fez. Esqueça tudo, pai. Coronado, o bagulho ficou chave, não ficou? Bonito ficou, tem que ver se vai andar. Mano, eu não sei se vai andar. Ficou muito linda. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Ficou muito chave. Não tá parecendo uma gambiarra. Tá parecendo que é assim. Mano, ficou bem certinho, ó. Aqui em cima nós colocamos uma chapa pra suspensão não ficar solta. E, mano, ficou firme, ó. Pra balançar que não cai, meu parceiro. Cê tá doido? Ficou muito, muito massa. Só que a pergunta que não quer calar. Será que anda? Mano, eu tô com medo porque a suspensão dela, ela não tá trabalhando muito bem. E eu acho que a moto ficou um pouco robusta. Ficou meio... Ficou meio... Eu imaginava que ela não ia trabalhar igual a original, né? Mas... Tem que ver, tem que andar. Você andou? Não, não vou... Você não andou, então? Não, não andei. Cê tá doido, rapaziada? Vamos andar pela primeira vez com a moto agora. E vamos ver se vai dar certo. Se ela estiver andando bem, eu vou embora rogando com ela. Se ela não estiver andando bem... Ferro. Ferro como que eu vou mostrar pros moleque? Né? Mano, olha só, véi. Mano, quero agradecer muito cê, Vini. Cê tá com... Mano. A trampa é inada, cê só... Não, o tio que saiu ontem, ele que fez a trampa. Mano, cê dominou, pai. De verdade mesmo. Que bagulho louco. Cê andou na moto? Andei. Dá pra andar? Dá, mas tem que dar umas treinadas, hein? Por quê? É meio... Tem que ter braço. É meio robusta? Com braço pra virar ela. É difícil de andar? É. E o cê, menor, cê andou? Andei. E é difícil de andar? É um pouquinho. Um pouquinho? Mano, eu tô achando que é um pouquinho difícil. É outra carteira pra andar nela. É outra carteira? De triciclo. Rapaziada, vamos dar uma voltinha agora nela. Ih, cê tá doido, mano. Ficou muito chave. É agora, meu parceiro. É, rapaziada. Vamos dar nossa primeira voltinha agora. Cê tá doido, mano. Será que você vai conseguir andar na TIC? Ó, que bagulho louco. Ah, deixa eu falar pra vocês. O freio da frente, ele só tá funcionando nessa roda direita. Na outra roda, não tem freio. Então, se eu estiver andando e apertar o freio, é tipo assim, você vai freiar de um lado. Eu tenho que usar mais o freio de trás, tá ligado? Mano, tirando isso, tá tudo certo. Vamos nessa. É... A moto, igual eu falei pra vocês, ela tá um pouquinho esquisita, mas o projeto tá feio, tá ligado? Mano, as duas rodas aqui na frente, olha como... Não, se liga, não pode ser tordida só numa coisa aí. Ó, tá ligado, ó. Pra lá, pra cá, ó. E funciona até, ó. Caralho, tá sério. Eu quero ver se o bagulho vai dar certo, hein, Liz. Eu quero ver se o bagulho vai dar certo, pai. Vamos ver o problema da água essa que vai cair. Mano... Vai ter isso, não vai de um ano? Tá doido, tá doido. Rapaziada, ó. Só pra manodrar aqui, ela é um pouquinho pura, tá ligado? Mano, eu acho que vai ter capote nesse vídeo. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou deixar o vídeo do rolê pra outro vídeo. Porque esse vídeo já ficou grande, o projeto já deu certo, o projeto já funcionou. Então, vocês já andaram, né? Vocês já andaram. Pensa aí, mim, acho que o Léo vai cair. Mano, vai ter perigoso, rapaziada. Ô, você apertou todos os parafusos aqui, né? Tá doido filé. Rapaziada. O melhor do brasileiro é isso. Tá uma gambierra. Tá doido filé. Filé. É primeiro de Londrina? Primeiro de Londrina. Rapaziada, se você gostou dessa 160 aqui, já deixa muito like. Que o próximo vídeo vai ser o capotando com ela, quer dizer, andando com ela. É isso, mano. Vou deixar o vídeo daqui. Valeu, falou aí. Fui.